Bom, meninas, eu tô fazendo aqui uma farofa, tá bom? Então, você vai precisar de pimentão, tomate, cebola. Farofa de feijão verde. Tá bom? Uma farofa de feijão verde. Tá? Eu vou acender o fogo agora. Alho e cebola. Aqui tem calabresa e bacon. Depois é o primeiro, pra ela fritar bem, tá? Bom, aqui vai o bacon junto. Então, aí você coloca o que você quiser no meio, tá bom? Vou mostrar pra vocês o feijão. Ó, ele é um feijão, eu acho que é feijão de vários aqui. Esse que ele trouxe pra mim foi uma menina chamada Zilda, que ela também tem um canal, chama Zilda Vigonel. Tá bom? Então, ela trouxe pra mim o feijão e eu vou fazer uma farofa hoje com ele, tá? Esse daqui que eu tô colocando é opcional, tá? Não precisa cor, se você não quiser, tá? Mas como eu tenho aqui, então eu tô colocando isso. Pimentão de boa cor, também é opcional, se tiver um só pó de cor, se não quiser também não precisa cor. Porque é só farofa em cima, já é de sabor. Vou colocar um pouquinho de sal. Não coloque muito, porque o sal também pode pôr muito, né? Porque já tem sal na... Nas calabredos. Vou usar farinha de milho. Você pode usar a farinha que você quiser. Só que você vai dar uma olhada, eu vou dando uma limpadinha aqui. Vou pôr aqui nos batinhos pra vocês verem o feijão mais direito, tá? Então, vai de gosto nos temperos, tá bom? Tudo que eu pôr, você não precisa pôr, tá? Porque tem um feijão aí, feijão de varas, que é o feijão verde, já é o suficiente. E a farinha, o temperinho, que já é ótimo. Olha só como fica ficando, bem adoradinho já. Olha só como fica ficando, tá bom? Olha só o feijão. Olha só o feijão. Olha só o feijão. Tá bom? Coloquei na combustível aqui pra ficar mais... É bonitinho. Oi! Tchau! Se inscreve e dá like. Agora eu vou pôr aqui a cebola e o alho. Agora eu vou só mochando aqui, para pegar bem o tempero, vou pôr também o pimentão para dar uma mochada. Agora eu vou pôr também. Agora eu vou pôr também o pimentão. 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 E vou picar ele, que eu vou pôr aqui no meio também, daqui a pouco, tá? Mas eu vou picar agora. É um ovinho incrível isso aqui, tá bom? Então, é opcional também. E aí Eu tampei aqui para dar uma mochada mais rápido, né? Eu vou usar a farinha de milho, que é essa aqui, tá? Então, tá? Eu vou picar mais um pouco. Então, agora eu vou picar mais um pouco. Então, agora eu vou picar mais um pouco. Se você quiser visitar o canal de Zilda de Donel, esteja à vontade, tá bom? O canal dela é Zilda de Donel. Fazendo propaganda não, mas é certo, né? Ela trouxe para mim aqui umas coisinhas, que o canal dela pequeno tem que crescer, tá bom? E o meu é pequeno também, tá? O meu é muito pequeno. Então, se você quiser assistir um vídeo de cada um por inteiro, já ajuda e muito, tá bom? Porque ninguém cresce sozinha, tá bom? Eu vou deixar aqui mais um pouquinho, dando para ele pegar bem o sabor dos temperos, tá bom? Eu agora, eu vou pôr aqui uma pimentinha bem foca, tá? É uma pimenta que eu tomo no café. Agora entra aqui os ovos, tá? Ó. Para pegar também o saborzinho. Deixa eu deixar essa pimentinha aqui, para encolher o gasto. Ó, agora aqui já vai entrar a farinha, tá bom? A farinha de milho, você vai colocando aos poucos e vai mexendo, tá? Se você quiser ela bem seca, você coloca bastante farinha, tá? Mas se você não quiser, quiser que ela fique úmida, bem humidinha, daí você coloca pouca, tá? Eu gosto meio termo, nem muito e nem pouco. Vamos lá, vamos lá. Uma farofinha da hora. Ó, vou colocar mais um pouco de farinha, tá bom? Aí depois você experimenta. Essa aqui é a última que eu vou pôr, não vou pôr mais. E vou pôr também uma cebolinha picada, tá bom? Já pra dar, é pouquinha a cebolinha que eu tenho, não tem muita aqui também. Mas eu sei que tem uma horta aí, minha filha, pode pôr bastante mesmo. Muito bom. Não sei que tem feijão de vara aí. Não precisa nem feijão de vara, pode ser o feijão normal mesmo. Tá bom? Olha, gente, aqui ficou desse jeito, tá? E eu não vou tirar da panela, vou deixar aqui mesmo, tá joia? E eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês verem. E eu vou desligar aqui, que já está pronto. E vou, olha lá, como é que ficou a farofinha, tá bom? Muito bom. Se você gostou, comenta aí. E se tiver também que aumentar alguma coisa, se você souber de alguma receita de farofa também, pode passar pra mim fazer, tá bom? Seja uma diferente das minhas, porque eu não sei fazer comida e eu faço assim alguma coisa, tá bom? Então, beleza? Se você gostou, é só dar joinha. E até o próximo vídeo.